Hoje, o sexto colégio de presidentes acontecendo aqui na cidade de Manaus, representando o presidente Joel, que vai vir participar. Uma mulher diretora, podendo representar um presidente de um conselho. Temos mais de um milhão de profissionais. Isso também é muito representativo. Tivemos bastante avanços nas pautas que foram discutidas durante todo o ano, visto que eu fui coordenadora do GT da Resolução 1.121 de 2019 e foi uma demanda do colégio de presidentes, mas a decisão normativa está em fase de finalização. Então, são esses tipos de propostas que fazem o colégio de presidentes ser importante para o sistema. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti Sônia Ruberti